Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, sei que para vocês também está bem, mas estamos vivendo momentos tensos, né? Eu estou aqui, né? Como sou um grupo de risco, estou aqui, meu marido, são nós dois aqui dentro de casa, sem poder sair, mas a vida continua e a gente tem que driblar essas coisas, né? Não podemos ficar só focados na TV, vendo as notícias e sofrendo. Precisamos muito de orar, de pedir a Deus, de clamar, né? E ser solidários uns com os outros nesse momento de tribulação, né? Porque essa é uma verdadeira tribulação. Mas eu não vim aqui para falar disso porque eu quero é esquecer isso. Eu vim aqui para fazer um docinho hoje, já que está só eu e meu marido e a gente fica aqui dentro de casa com vontade de comer e comer doce, essas coisas. ele é diabético e não pode comer doce. Então, eu vou fazer um docinho de banana que leva apenas a banana, não leva açúcar. Então, é um doce que vai servir não só para mim, mas ele, mas para muitas pessoas que não podem comer açúcar. Inclusive, para você, Adriana Lamberti, tá bom? Para fazer um docinho. Essas bananas eu ganhei e elas estão bem madurinhas. Eu tenho uma aqui, até que acho que já nem tapou, porque tá amassada, porque é banana nanica, mas parece que elas foram maduradas à força, não sei, tá assim, fininha. Mas vai dar para fazer um docinho. Vamos lá? Então, aqui eu tenho uma doze de bananas, que elas estão bem madurinhas. Olha aqui como estão. Que é bom para fazer mesmo assim, porque ela está bem madura, está bem docinha. Então, vocês estão vendo? Ela é fininha, mas ela é uma banana nanica, que é mais doce, né? E aqui eu já comecei a picar e eu vou picar todas elas aqui, que é para fazer esse doce. Estão bem madurinhas, cheirosas, bem docinhas. Como ele é um doce, que não leva açúcar, é só banana, então, não tem assim uma receita, uma quantidade. Você vai fazer a quantidade que você quiser, a quantidade de banana que você tiver e que você quiser fazer. Porque ela só vai levar a mesma banana, então, faz a quantidade que você quiser. Aqui eu tenho... Vou dar minhas mãos aqui. Aqui eu já estou com o meu fogão, minha panela aqui de fogão. Eu vou ligar. E vou colocar as bananas aqui dentro, da panela. Nós não vamos colocar água, a banana está bem madurinha, não vai precisar de colocar água. A gente vai só tampar e ela vai juntar a água necessária para cozinhar. Vou mostrar para vocês, olha aí. Olha como está. A gente tampa e ela junta, junta água, olha aí. Viu? Ó. Ela junta água e vai também grudando no fundo. E você vai usando esse grude para fazer um caramelo. E... Não sei se vocês estão enxergando direito, gente, porque... Acho que sim. Ah, tá bom. Esse doce eu ainda não fiz ele, viu? Eu vi no canal da Isamara Manso, ela fazendo ele. E ela deixa sapecar, assim, o fundo, para ir grudando. Porque é para ir caramelando, para o doce ficar escuro. E eu achei tão interessante, me deu tanta vontade, que eu gosto demais de coisa com banana. Demais mesmo. E como... O marinho não pode comer açúcar, tem que ficar procurando fazer receitas diet para ele. Já vou fazer esse doce, porque eu tenho uma impressão... Gente, o cheiro está muito bom, viu? Eu vou tampar um pouquinho, dá mais um tempo, depois eu mostro para vocês. Gente, o bom mesmo é você escolher uma panela bem grossa, viu? E funda, porque ele salpica, ele respinga. Então, tem que ser mais uma panela mais funda. Eu, porque eu aqui para estudar, eu só tenho essa panela, e uma frigideira. Tá quase bom, hein? Ó. O doce de banana, diet, que é feito, o bananadinho de cortar, que é feito com gelatina também. Ele é muito, é delicioso também. Eu vou deixar também, na... O link dele, na descrição do vídeo, que se vocês quiserem experimentar, é muito bom também. Para quem não pode comer açúcar, e é um docinho muito bom. Aqui, você deixa, para de mexer um pouco, para ela criar essa crostazinha, grudar no fundo. Que é para poder dar uma cor. Esse aí é o caramelo. O que faz com o doce da banana, para ele pegar uma corzinha, não ficar muito branca. Olha aí, ó. Tá vendo? Esse grudadinho, e tal. Esse grudinho aí, que é o caramelo. Agora aqui, a gente pode pingar um pouquinho de água. Que é para poder escolar ele. Que é para poder escolar ele. Você que vai definir. Quanto mais escolar você quiser, mais você vai deixar. Fazer esse grudinho, que é o caramelo. Aí, quando tiver grudadinho assim, ó. Para soltar. Você coloca, piva um pouquinho de água. Ó. Igual mesmo o caramelo, quando a gente joga a água no caramelo, né? Então, essa linha é para ajudar a soltar e uniformizar no doce. Para ele ficar mais escurinho. Para ele ficar mais escurinho. Para ele ficar até o doce branco. Dá uma cor. Aí, você vai fazer até a hora que você quiser. E o branco já está bom essa cor. Já está ótimo. Então, eu vou parar por aqui. E o doce já está pronto. Ó. Vou mais um pouquinho de água para ele ficar mais molinho um pouquinho. Para ficar tão seco. E aqui, você vai ficar com essa pasta deliciosa. Que você pode comer com pano. Você pode comer com bolacha. Pode passar na bolacha, no pano. Pode ir com queijo. Enfim. Com o que você quiser. Olha aí. Olha aí que beleza. Ó. Viu? Agora eu vou apagar. Gente, olha aqui. Olha aqui que beleza. Nossa. Você não imagina o cheiro que está isso aqui. E agora eu trouxe aqui. Ó. O que eu trouxe aqui para vocês verem? Uma tapioquinha. Olha aí, ó. Bem fininha. E agora, eu vou passar esse doce nessa tapioca. Você pode usar na bolacha. Eu não tenho bolacha aqui. E vou passar na tapioca. Você pode passar na bolacha, no pão. Você pode comer com queijo. Você pode comer com creme de leite. Que é o que eu gosto demais de doce com creme de leite. Gente, olha aí que maravilha. Nossa, mãe. Bom demais da conta. Olha aí. Agora é só... Fechar. Ó. Olha. Olha que delícia. Gente do céu. Pronto. Agora você já sabe, viu? Não jogue banana fora. Todas as que amadurecerem, que estiver passando da hora. Olha aí. Você aproveita. Faz esse docinho, sem açúcar. Que fica muito bom. Pra você comer com a bolacha, com o pão ou com a tapioca. Olha que maravilha. Muito bom. Uma delícia. Um cheiro. Um cheiro delicioso. Pra você que não pode comer açúcar, você vai amar. Se você gosta de banana, aqui está tudo que você precisa. Eu fiz com banana no nito. Você pode fazer com prata, você pode fazer com a banana, que você tiver em casa bem madurinha. Tá bom? Espero que todos gostem. Olha aí. Que delícia. Gente, pode por mim. É uma delícia mesmo. Viu? Delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que comentem. Que deixem o seu gostei. Que compartilhem. Viu? Adriana, eu espero que você goste. Você que não pode comer açúcar. Que você aprecie bastante esse doce só de banana, viu? Porque é uma delícia. Meus amores, fiquem todos com Deus. Que estejamos todos empenhados em orar, pedindo pela nossa nação. Não só pela nossa nação, mas pelo mundo inteiro. Por todas as pessoas. Que Deus nos livre e combate logo esse vírus. Que acabe essa dor de cabeça nossa. Essa tribulação, viu? Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um, a cada lá, viu? Beijos no coração. E olha só. E aí E aí E aí E aí Obrigado.